E aí, galera ligado do YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de uma série nova, cara, mano, o canal tá, mano, arrebentando de séries novas, mas pra essa série continuar, eu preciso que vocês já deixem aquele likezão, vocês já sabem, mano, mano, deixa o like, por favor, vai lá, clica no like, mano, vamos tentar bater mil likes nesse vídeo pra outro episódio sair o quão mais rápido possível, só vai depender do like de vocês pra chegar mil likes, pra sair o próximo episódio, mano, só vai sair o próximo episódio se bater mil likes, e outra coisa, mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa série e o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa melhorar e tudo mais, e se vocês querem que essa série continue, vocês deixam aí nos comentários, eu quero, Loki, que a série continue, já deixou? Isso aí, mano, então pega uma pipoca, uma coca-cola e assista essa série até o final, porque ela está épica e linda e marota, mano, falou! Finalmente comprei a casa que eu queria, na verdade, não a casa que eu queria, né, mas a casa que eu tinha dinheiro pra comprar, não, mas uma coisa estranha é que o cara me vendeu tão rápido, o dono da casa, e ele me falou que estaria aqui no primeiro dia pra me entregar a chave, mas a porta tá aberta, e a casa é minha, oficialmente, então eu vou entrar, e vou ver se ele deixou alguma outra coisa, né, as coisas móveis e tudo mais, aparentemente na cozinha ele deixou até os eletrodomésticos, então esse cara tava querendo viajar alguma outra coisa do tipo, porque ele me vendou a casa rápida, e me deixou os eletrodomésticos, peraí, esse cara foi embora muito rápido, muito estranho, deixou uma geladeira tão bonita que nunca tive uma geladeira dessa, é, aqui estão as coisas da mudança, é, isso, pelo menos estão aqui, e aqui, pelo visto, é o quarto, também ele deixou a cama, mas eu falei pra ele levar essa cama, essa cama é tão ruim, é, mas o ruim dessa casa aqui, eu não tinha percebido que a janela dela é de frente pra casa do vizinho, e ali ele tá saindo, esse vizinho é meio estranho, que todo mundo falou, eu acho que ele tá envolvido em alguma coisa desse vizinho daqui, não, desse cara da casa ter saído tão rápido, esse cara tá muito estranho, o que ele botou, ele botou o lixo ali fora, quase que ele me vê, quase que ele me vê, tá, ele voltou, cara, eu acho que esse vizinho, ele tá envolvido com alguma coisa, pra esse cara da casa sair tão rápido, que o cara me vendeu tão rápido esse negócio, que eu tô meio que desconfiando, eu vou pegar o meu binóculo, e ver lá dentro, pra ver o que esse vizinho maluco faz, vou ficar aqui, bem nesse cantinho aqui, vou ficar aqui, só vigiando, só ver o que esse cara faz, esse maluco, olha, ele botou a chave ali, não sei se ele tá me vendo, ele tá me olhando, ele entrou numa porta, ele pegou a chave, entrou numa porta, e desceu, tem um porão ali, olha, geralmente quem tem porão é porque quer esconder algo, geralmente, cara, você quer esconder alguma coisa, e ele tá bem tempo lá, porque uma porta com cadeado, ele saiu, tomara que ele não me veja, esse cara é bem estranho, pronto, ele vai sentar, eu acho, então eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, tô vendo que tem uma campainha ali, eu acho que eu vou ter que estudar ele, clicar lá na campainha, ver quanto tempo ele demora pra ficar aqui fora, e aí depois, eu clico de novo e vou por trás, provavelmente deve ter alguma janela, alguma porta por trás, pra eu entrar, que pelo visto ele fica muito tempo aqui fora, eu vou fazer isso, eu vou ver bem devagarinho, pra não ouvir, não fazer barulho, pra ele não ouvir, porque essa madeira parece uma madeira meio velha, e eu não quero fazer barulho nenhum, vou tocar a campainha, pronto, e agora eu vou esperar ele sair, vou ficar aqui atrás desse carro empoeirado, porque carro empoeirado, poeira tá vindo tudo no meu olho, esse cara demora tanto pra sair, acho que ele tá meio, não sei se ele ouviu a campainha, não, ele ouviu, olha o cara tá ali fora, esse bigodinho dele já saiu de moda há muito tempo, acho que alguém tinha que avisar isso pra ele, hein, caramba, que bigodinho feio, hein, meu amigo, tá, beleza, ele fica tempo suficiente pra eu ir por trás, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali, tocar a campainha mais uma vez, e eu acho que vai dar tempo certinho de eu ir por trás, um, dois, três, e pronto, toquei a campainha, e vou por aqui, é bom que eu vejo pelas janelas os cômodos, aparentemente, ele tá indo lá pra fora, tá vendo, ele tá indo lá pra fora, aqui tem um corredor, aqui tem várias portas, e pelo visto eu estava certo, tem uma porta aqui nos fundos, mas por que que tem um buraco aqui em cima, não faz sentido nenhum, e a porta tá aberta, um cara tão estranho que guarda as coisas com chave, e deixa a porta dos fundos aberta, em filme de terror isso vai dar ruim, cara, mas eu vou entrar porque eu quero ver muito o que tem lá embaixo, eu vou deixar a porta aberta pra qualquer coisa e eu fugi, aparentemente esse negócio aqui é negócio de carvão pra deixar o negócio aquecido, e não vou clicar pra ligar, que vai que faz um barulho, alguma coisa assim, o disjuntor desarma, ele vai saber que tem alguém em casa, na casa dele, então eu não vou fazer isso, esse banheiro é muito estranho, agora é o que eu tô vendo, é um banheiro grande pra um banheiro, o banheiro geralmente é uma coisa pequena, o cara tem um baú dentro do banheiro que dá pra entrar no baú, no baú não, no armário na verdade, dá pra entrar no armário, tem baú também aqui embaixo, ele não guarda nada dentro do negócio, pra que que ele tem os armários? sou eu que tô me mudando, não ele, ele tá aqui muito tempo, ele tem uma privada com descarga antiga, esse cara é totalmente estranho, ele tem uma banheira roxa, o que que é isso aqui? esse aqui é o quarto dele, uma cama dura, mais um armário vazio, caixas e caixas, um relógio que não anda, tá sem bateria, e logo, o que que é isso aqui? logo colado com o quarto tem uma cozinha, e a cozinha é bem estranha, ele botou as cadeiras ali, a cozinha tá com a porta fechada, não vou abrir, né, que vai que dá alguma coisa estranha, ele tem uns negócios, uns letros domésticos, tem vinho, deixa eu ver se ele tem alguma coisa dentro do fogão, dentro da geladeira, ele tem um leite só, nada, 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 ele não tem nada na casa dele, a casa dele é totalmente estranha, o cara tá aqui já há muito tempo, e não tem nada na casa, eu vou andar bem devagarinho, porque essa madeira é aquela madeira que fica fazendo barulho quando anda, fica rangindo, aqui parece ser a sala de jantar, o cara deixou o peru fora da geladeira, o cara não sabe, o queijo vai estragar, meu amigo, o cara tá sentado ali, ai caramba, acho que eu fiz barulho, acho que ele me viu, não sei se ele me viu, vou entrar dentro do armário, meu Deus, tomara que, ele tá passando, nossa, meu Deus, quase que ele me viu, eu vou ficar aqui, bem aqui, escondidinho dentro do armário, vou esperar ele sair, que cara estranho, tá, ele passou, tá, ele passou, acho que ele voltou, ainda bem que tem esse armário vazio, esse armário me salvou, o que é isso aqui, negócio estranho que ele deixou dentro do armário, esse cara é totalmente estranho, né, na real, eu vou ficar, eu vou vir por aqui por trás, eu não sei se eu abro essa porta, que vai fazer barulho, mas se bem que ele nem ouviu o armário, mas eu vou me precaver, não vou abrir não, ah, mais uma porta, essa aquela ali eu tenho que abrir, porque a minha curiosidade tá me deixando no osso, eu quero muito descobrir o que tem nesse cara, vou abrir, pronto, não, não é isso que eu tô pensando, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu burro, o que que é isso, o cara deixou um negócio de terra aqui, a terra tá bem molhada, isso aqui não é, ele não tá escondendo comida, não é que nem meu irmão mais velho, que esconde comida de mim, isso aqui ele tá escondendo um corpo, o cara botou um crucif, uma cruz aqui, uma mangueira pra molhar a terra, que cara estranho, botou uma cadeira na porta, eu vou sair daqui, eu tenho que logo ver o que que tem no porão, porque esse cara tá muito estranho pro meu gosto, e eu não tô gostando disso, tá ficando muito assustador, e pelo visto ele já saiu dali, aqui é a garagem, mas o carro dele tá lá, meu Deus, tem sangue aqui, cara, mano, tem sangue aqui, nossa, ele tá, ele tá deitado, que cara, o que que o cara, ele tá deitado vendo He-Man, quem vê He-Man hoje em dia, mano, esse cara, se torna estranho cada vez mais, quase que ele me viu, quase que ele me viu, ele subiu, acho que agora é o tempo certinho, de eu ir ali, pegar a chave, abrir a porta, e descer no porão, e descobrir o que que ele tá escondendo, mas eu tô tão com medo, de descobrir uma coisa errada, tomara que ele demore o tempo, que for lá em cima, que ele não desça, pelo amor de Deus, cara, ele tem caixas e caixas, olha que sofazinho, mano, se ele não tiver nada nesse baú, eu vou ficar me preocupado, nesse baú não, nesse armário, eu vou ficar preocupado, ele não guarda nada, e o armário é sem fundo, que cara estranho, ele não guarda nada nas caixas, nada, ele não guarda simplesmente nada, e a TV pausada, ele deve ter pausado antes de sair, o cara deve assistir videocassete, porque esse He-Man aqui, olha a qualidade, horrível, tá, eu vou pegar a chave, que provavelmente essa chave aqui, é pra abrir a porta, eu tô com muito medo, de descobrir o que tem lá embaixo, mas, eu tenho que descobrir, porque se eu descobrir logo cedo, é melhor, que aí eu consigo ir embora, porque o cara que me vendeu essa casa, ele não apareceu até agora, e eu acho que esse cara, tá envolvido com alguma coisa, com o sumiço dele, tá, a porta abriu, eu vou fechar a porta, pra ele, se caso ele desça, ele não descobrir que tem nada errado, caramba, que porta estranha, finalmente, eu vou descobrir, o que tem, aqui embaixo, nesse porão, e aí,